É isso aí, negão. Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Levanta a mãozinha e vamos começar a batirar. Vai. Boa! Boa! É isso aí. Só quero um pancadinha só. Vamos lá. Nada. Boa! Boa! É isso aí. Nada, 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 nada. Fica aí, fica na boa. Deixa ele bater um pouquinho. E aí você vai com uma pancadinha. Vamos lá. Boa! Aí! Calma, calma, calma. Calma, calma. Sente aí, sente ele aí. Nada, nada, nada. Nada. Beleza. Eu quero só as pancadas, beleza, Cícero? Vamos lá. Olha só. Um minuto. Um minuto, negão. Nada. Mostra pra ele agora. Um minuto. Vai, tá bom. Um minuto, Cícero? Isso. Nada. Agora você, agora você. Mais, mais, mais. Agora você. Bate, boa. Mete a mão. Aí! É isso aí, velho. Boa! Ei! 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 Feliz aí, Igor! Calma, calma. Volta 40 aí, senão. Calma. Isso. Tranquilão, velho. Vai bater? Aí, Anata, cacatinho, você levanta a mão, vambora. Olha só, agora quero... Nada, nada. Ó, olha só, 25 segundos. Vinchou, agora vamos lá. Lá, 5 segundos. Let's go! 25 segundos. 25 segundos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Beleza. Vem, calma aí também. Sincerão. Let's go! 15, 15, 15. Agora é você. Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê Obrigado.